Salve, salve, rapaziada do meu canal Sejam todos bem-vindos aí, mano, para mais um vídeo aí Espero que vocês curtam o vídeo Ou não curtam, tá bom? Tem gente que vão curtir, tem gente que não vão curtir Rapaziada Rapaziada, é o seguinte Quem assistiu minha live de ontem Sabe que... Cara, eu tô cansado já, mano, na moral Ah, mas aí até choro Não, quem vai chorar agora vai ser o GTA Porque eu vou expor tudo Tudo que for de lixice eu vou expor Por que eu vou expor aqui no meu canal? Ai, Marreita Você vai ficar ensinando essas coisas? Vou ensinar Todo GTA agora Se é para todo mundo jogar sujo Vai todos Vai todos jogar sujo, mano Vai todo mundo jogar sujo nessa porra agora Entendeu? GTA, mano, é um jogo da hora Entendeu? É um jogo top E os caras, mano A própria comunidade Essa comunidade de lixo Essa comunidade de lixo Entendeu? Vocês que acabam com o jogo Não é eu Não é fulano Não é ciclano É vocês que acabam com o jogo Vocês próprios Acabam com o jogo Então Vamos desgraçar Essa porra Entendeu? Vou ensinar Aqui hoje eu vou ensinar A você Nesse vídeo Que quer ficar Oculto do radar infinito Nessa porra Eu vou ensinar aqui agora Para você A ficar oculto do radar infinito Tá bom? Oculto do radar infinito Primeiramente, rapaziada Vocês vão ter que Adicionar uma missão Na Social Club Tá? Uma missão Na Social Club Onde que é essa missão? Eu vou deixar na descrição Desse vídeo aqui A missão Tá bom? Você vai adicionar uma missão Sua na Social Club Que é essa missão aqui Que é a missão Corridas Acrobáticas Tá vendo? Aqui Vai ter No PS5 Vai ter o link do PS5 Do Xbox E o link do PS4 Vou deixar os três links Tá bom? Você que tá no PS5 Usa o link do PS5 Tá no PS4 Usa o link do PS4 Pô, é claro, né? Você não precisa explicar, né, irmão? Pelo amor de Deus, né? Aí tá aqui, ó Tô no link do PS5 Tá bom? Vou deixar aqui, ó É... Após você Você Adicionar a porra da missão Aqui no seu Na sua porra Da Social Club Aí você vem aqui, ó No PS5 Acho que é Opções de mapa Serviços Entendeu? Número 13 Aqui, ó Número 13, ó 13 Corridas Acrobatas Tá vendo? Ó Tá exibindo, meu, ó O seu vai tá assim, ó Ocultar Aí você vem aqui, ó Clica Setinha pro lado Exibir, ó Vai aparecer, ó Apareceu a missão aqui Dentro do cassino Tá vendo? Tô dentro do cassino Beleza? O que você vai fazer? Eles vão ficar aqui, ó No meio dessa porta aqui, ó Tá vendo? Encostando nessa porta aqui, ó Entre a missão Entre a missão E A porra Da porta Tá vendo aqui, ó Então foi isso aqui, ó Antes de De prosseguir no seguinte aqui, ó Deixa o like nesse vídeo aí, mano Não gostou? Manda pra Rockstar, mano Fala pra ele É bom que eles tiram essa porra Entendeu? É bom que eles tiram Também se não gostou também Eu quero que se foda Entendeu? Eu quero que se foda Ó Você vem com o cursor aqui Tá vendo o cursor aqui, ó T-Music Locker Tá vendo esse Esse Sabe ler? Sabe, né? Então, ó T-Music Locker T-Music Locker Beleza? Clicou aqui, ó T-Music Locker Não clica agora Vai apertar o botão PS Vai vir aqui, ó Procurar amigos Ai Mas eu não tenho um amigo Com a mira diferente Você vai ter que seguir um amigo Com a sua mira diferente Siga um amigo Com a mira diferente Beleza? Você vai seguir um amigo Com a mira Diferente Tá bom, gente? Diferente Beleza? Siga um amigo Com a mira diferente Aí você Ah, mas eu não tenho amigo Beleza, tá aqui, ó Você vem aqui, ó Tá no PS5, ó Segue o bot Tem um bot que ficou online direto Ana Wack Ana Wack 1 Ana Wack 1 P1 Se eu não me engano Aqui, ó P5, ó Tá vendo, ó Tem Ana Wack 1 P4 Que é o PS4 Entendeu? E tem vários Esse aqui é um bot Esse aqui é um bot, ó Capaz de derrubar até o bot A Rockstar agora Você vem aqui, ó Segue ele, ó Aperta uma vez pra seguir, ó Vai carregar Vai carregar ali A solicitação, ó Apareceu o alerta Olha o alerta Tem certeza, né? Você clica uma vez, ó Clica, ó Uma vez E o outro você aperta a bolinha Não Rejeita o O primeiro você aceita O segundo você rejeita Rejeitei Veio aqui, ó Agora aqui é o time, pessoal O time Aqui você vai apertar o X E o E setinha pra direita Rapidamente, mano Não pode demorar Tô encostado na porta, ó X setinha pra direita Rápido, ó Vou cair no limbo Olha lá, ó Vou cair no limbo, ó Tem que ser rápido, mano Ó Lá na porta Apertou o X Tinha pra direita Vai cair no limbo, ó Ó Já era Tá vendo aqui, ó Você está Oculto do radar Infinito Tá bom, ó Com as armas Tá bom Ah, mas Mas eu vou ficar Oculto do radar Não Tá vendo aqui, ó Lá os jogadores Vão ver o seu ícone Aqui, tá vendo o seu ícone Aqui, ó Ele vai estar aqui no mapa Só que você vai estar Em outros lugares, né Você vai poder Andar no mapa Entendeu Aqui você não está imortal Você está oculto Infinito Tá bom Você pode se matar, ó Pode se matar Pode fazer o que vocês quiser, mano Entendeu Pode Arroaçar a sessão Matar a carinha na faca Pegar a faquinha Pegar a faquinha assim, ó E toma na cabeça Dos players Arroaçar, mano Arroaçar Acabem com o jogo Destruam o jogo Façam isso geral Acabem com o jogo, mano Destruam Destruam tudo Acabem com esse jogo, mano Acabem, mano Dá que é pra desgraçar de vez Vamos acabar com essa comunidade, mano Destruam Vou ensinar você também Mais pra frente aqui No próximo vídeo Eu vou postar Como você A usar Leg Tá bom Vou ensinar vocês a usar leg Vou ensinar tudo Eu vou ensinar vocês a usar leg Deixar vocês Tudo A comunidade inteira Eu vou expor tudo Tudo quanto é tipo de sujeira Que tem nessa comunidade Eu vou colocar tudo aqui no canal Tudo Vou mostrar tudo como é que faz Tá bom Quem quiser fazer essa porra Desse glitch aqui Pode fazer Fique à vontade aí Façam O que vocês quiserem Tá bom Tamo junto Um abraço E é nóis Tchau 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 Tchau